Bom pessoal, nós temos alguns problemas aqui na ilha. O primeiro problema é que já está falecendo vários herbívoros aqui. Vocês podem ver o primeiro, o Igonodonte. Eu acho que tem outro pra lá também. Vou ter que dar uma olhadinha. É um corito. A pizza, caraca, véi! Tá falecendo já um monte de herbívoro. E o segundo problema é que a gente tem um Ultimasaurus aqui no Safari. Ele acabou de chegar. É o Allaioth. Eu entendi a referência. Olha só, apareceu aqui no Safari e já está atacando o terror. Não foi ele que eliminou aqui esses dois herbívoros? Até porque quem caçou esse aqui é o Meliodas. E aqui embaixo foi um combate com o Carnotauro. Mas esse Ultimasaurus, ele ameaça muito, muito o nosso Teresinossauro, que está bem perto até. Está bem aqui, ó. Ih, já está indo para cima. E pelo que parece, já vai ter uma batalha aqui. Olha só, está tomando água e ele está se aproximando. Cuidado aí. Sai daí. Quem será que pode derrotar esse Ultimasaurus? Será o nosso Tiranossauro Rex? Será o nosso Meliodas? Quem será que vai conseguir derrotar? Aqui nós temos o Madruga também, que é o nosso Majunga Tolo. Deixa eu ver o outro aqui. Espera aí, cadê? Cadê a galera, velho? O Tiranossauro Rex foi embora e o Carnotauro também. Ih, rapaz. Aqui o Allaioth já está colocando medo no coração. Ah, não. Não fugi, não. Está aqui o Bucky, ó. Vai lá, Bucky. Vai dar conta deste híbrido monstruoso. Aqui está ele. Está vindo até o Tenonto ali. E, rapaz, vai ter batalha aqui. Vai ter batalha. Será que o reinado do Ultimasaurus, que acabou de começar, irá terminar com a batalha contra o Chaves? E também, posteriormente, contra o Tiranossauro Rex Buck? Pode ser? Olha só aqui. Já está observando. Vai rolar a batalha, querendo ou não. E foi. A primeira mordida deixou com 45% de vida. Olha, ele deu uma cabeçada a 69. Ih, já? Ah, não, Allaioth. Eu achei que ia atacar o terror aqui no Safari, mas pelo que parece, não. Com certeza o Allaioth vai conseguir eliminar o Chaves. Então, a gente vai perder ele aqui, infelizmente. Vamos ver? É, deu uma mordida ali. Deu uma mordida ali, eliminou ele. Mais um herbívoro que cai aqui no Safari. O outro se assustou em seu correndo aqui. E o Bucky está lá. É que o Bucky ainda não viu. Depois que enxergar, vai rolar. Mais um herbívoro que caiu. Eu falei que está caindo um monte de herbívoro agora. É uma galera, velho, que está se indo. E olha o tamanho dessa manada que está aqui. Tem galimimos, estego, tem nasutoceratops. Tem também pentaceratops, coritossauros. A manada está da hora. Enquanto isso, os carnívoros fazendo a limpa aqui. E o ultimassauros já está correndo para a floresta. Está indo para o território do Tiranossauro Rex. Do Bucky, que está aqui embaixo. E aí, Bucky? Vai ter que lutar contra ele, cara. Tu é a única... Se bem que tem outros carnívoros menores, que eu acho que também poderiam dar conta dele. Como, por exemplo, o Majunga e o Carnotauro. Ele está bem aqui embaixo agora, da árvore. Escondido. Tiranossauro Rex, Buck não viu. Saiu correndo. Ok. E o que ele vai fazer agora? Será que o ultimassauros irá eliminar... Por exemplo, o nosso Teresinosauro? Ou até, de repente, algum herbívoro aqui. Grandão, um sauropode como o Brachiosauro. Vamos ver. Só o tempo dirá. Pelo menos o nosso Teres está aqui, ó. Correndo a toda velocidade, aliás. Já está fugindo. Esperto. Não é à toa que sobreviveu, né? Depois de tantas tragédias. Aí. Está dormindo agora. Descansando. Depois de eliminar aqui o Triceratops. Está com 79%. Se ele enfrentasse o Bucky com essa vida, ele seria eliminado. Ou pelo menos ficaria com uns 10%. Ó. O Corito está aqui. Ih, rapaz. Ah, não. Qual é que é, Bucky? Vai atacar o ultimassauros. Não vem atacar aqui, herbívoro. Não. Já era. Pegou. Já era. Caraca. Deitou ali. Tacou na água. Os outros herbívoros não estão nem aí, nem viram. Mas um já saiu correndo aqui, um galimemos. Ok. O Carnon está passando olhando ali. Bom, aí eu não vou colocar mais nenhum herbívoro e nem carnívoro agora. Justamente por causa da invasão do Allayot. Então, vamos esperar um pouquinho. De repente, carnívoro até dá para pensar em colocar. Mas o problema é que a gente colocando carnívoro aumenta ainda mais o nosso safari. O perigo aqui do nosso safari. Até porque tem o ultimassauros agora. Se não tivesse, até era de boa. Porque ainda, né, iam atacar os herbívoros. O problema é que, de repente, do nada, eles começaram a dar uma louca aqui. Começar a atacar tudo que é herbívoro. Vocês viram aqui que só no começo já foram cinco. E tem o Allayot até agora, como eu falei antes. E, ó, já está correndo aqui. Ah, não. O que ele vai fazer agora? Mais um, ó. Os coritos aqui são a mira dos carnívoros. Ah, conseguiu fugir. Olha só. Boa. Sai correndo, menino. Isso aí. Se afastou. Ah, mas vai pegar o outro ali em cima. Ou não? Não. Eu não sei pra onde ele está indo, pra falar a verdade. Ah, ele está seguindo o Buck. Olha lá, o Buck lá, ó. Caraca. Ah, não. Vai lutar aqui. Eu achei que ele estava seguindo o Buck porque... O Buck estava ali no centro e ele foi ali. O Buck está indo pra lá e ele está aqui. Ah, eu achei que estava perseguindo o Buck. Pra justamente atacar pela retaguarda, né? Sei lá. E olha só. Agora vamos ter mais uma batalha. Está com 93%. Já deu uma mordida. Deixou com 45%. Eu acho que ele vai viver aqui. Vamos ver. 68%. Ok, tranquilo. Já deu um grito. Eu acho que ele vai conseguir derrotar aqui o Ankylosauro. Eu acho. Tem probabilidade do Anky dar mais uma rabada e ele fugir. Agora eu não sei. Vamos ver. Ele estava também com vida baixa, né? Tipo, estava com uns 90%. Quando veio enfrentar o Anky. Vamos ver mais um ataque aí do Alayat. E aí? 45%. É, já era, galera. Alayat, o Ultimasaurus, se sobressaiu aqui perante o Ankylosauro, que agora foi eliminado. Já era. Vamos ver por cima aqui, ó. Tá. Temos ali o Chaves caído ainda. Coritossauro, outro Corito. Tá aqui o Anky que acabou de cair. Cadê o... Ah, o Buck tá aqui, ó. Beleza. Tá procurando o Buck. É, tá perto, ó. Mas eles não estão se enfrentando ainda. Eu nem sei se o Buck viu, né? Mas deve ter farejado. Não é possível. Essa não. Mais um herbívoro que vai cair. Agora é um Galimimos. Já era. Caiu. O cara acabou de eliminar o Anky. Acabou de eliminar o Anky e já veio aqui pro Galimimos. Não, não. Esses híbridos, vou até contar, hein. Os caras não se satisfazem por nada. Caraca, galera. E agora? Cadê o Buck, velho? O Majunga tá ali, ó. Tá perto. Deixa eu ver o outro aqui pra cima. Cadê? Eu acho que o Karno não tava pra cá, mas não. Ah, tá aqui o Karno, ó. É, o Karno tá meio longe. E o Buck tá indo pro Karno agora. Capaz dos caras lutarem entre si. Não é possível, né? É bem capaz mesmo. Tá, ele tá indo pra lá agora. Tá se afastando. Bah! Olha só. Tá o Brax ali, velho. É possível que ele vai caçar o Saurópode agora. Ah, não. É possível mesmo. Não. Não, 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 não. Ih, já deu o grito ali. É agora, galera. Deu o grito. Meio que tá observando ali. Tá pensando ainda. Os Galimimos estão assustados ali na direita. Ó, não sabem mais o que fazer. Tô correndo, olhando pro lado, olhando pro outro. Aí. O Ultima Sauros olhou pro lado e saiu correndo. Beleza, perfeito. Aí, ó. Olha só. Ih, se virou. Não! Vai pegar o outro Galimimos. Coitado do galho, velho. Mais um galho que se vai. Pegou. É, isso só aumenta a probabilidade dele querer caçar novamente aqui. E, dessa vez, o Saurópode. Porque ele já caçou. Ele acabou de caçar um Anki. Aí ele foi lá e caçou o Galimimos. Aí ele foi lá e caçou outro Galimimos. Né? Sendo que... Ele nem tá com fome. Olha só. Caraca, esse alaiot. Ah, nem lembrava do Destruidor, velho. Caraca, deixa eu dar uma olhada aqui. É forte. É forte. Ó o Destruidor. Já saiu correndo pra cá. Tá loucaço agora. Tá indo pra onde? Tá procurando o Ultima Sauros? Ih, temos o Destruidor aí. Nem lembrava dele mais. Cara, tá por aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Ué? O Ultima Sauros desapareceu? Ah, não. Tá aqui, ó. Caçou mais um herbívoro. Mais um Galimimos que vai pra conta. E agora dormiu pra descansar. E recuperar a vida. Ih. Eita, nossa, galera. E olha só. O Buck está aqui. Como se nada estivesse acontecendo. Tá de boa. Andando pra lá. Se afastando. Eu acho que o Buck não quer lutar, galera. Eu tô achando que ele não quer se enfiar aqui nessa batalha contra o Ultima Sauros. Talvez, então, a nossa chance seja o Destruidor mesmo. Que a propósito tá aqui perto até. Relativamente perto. Ele veio aqui averiguar o que aconteceu com o Anki. Olha só. Ele tá conversando ali. Tá perguntando. Ih, caraca. Olhando lá de longe. Destruidor, eu acho que já visualizou. Ih. E agora? Tá vindo pra cá. Tá vindo tirar satisfação. Olha só. Carcaça até já desapareceu. Apodreceu já. E aí, o que que tu vai fazer? Ó, o Destruidor tá vindo. Ô, louco, véi. Vai ter a batalha agora? Vai ser sinistro. Todo mundo saiu da frente. Ó, o Brax tá saindo. O outro ali, o Nazuto, saiu também. E aí? Ele tá pensando, ó. Ele tá pensando sobre a vida agora. O que que ele fez? É isso aí. Você fez coisa errada, cara. A vontade de chorar é inevitável. Mas é isso aí. Bora lá. Olha só o Destruidor vindo aqui resolver a situação. Saiu correndo. Ficou com medo. O cara todo pomposo. Foi até dar uma de detetive lá, perguntar o que aconteceu com a carcaça. Veio todo poderoso e saiu correndo agora. Caraca, que plot twist, galera. O cara ficou com medo do Alliot. Esse que é o Destruidor, véi. Acho que esse Destruidor não tá com nada. Vamos ter que substituir ele. E olha onde é que foi parar. Caraca, onde se foi parar aqui o nosso Teresina? Cari. Tá uns 30 quilômetros do Ultimassauro. Tá bem aqui o Ultimassauro. Ah, não. Não! Brax! Não! Não! Não, galera! Perdemos o Sauropode! Caraca, galera, a gente perdeu. Acho que é o único Sauropode que tinha aqui. Era o único Saur... O último Sauropode! Não! Brax foi eliminado. E a Lyot, o novo vilão, está reinando agora aqui no Safari. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se divertido, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe aí nos comentários o que vocês acham que a gente deve fazer com o Alliot. Será que o Bucky irá parar de ficar brincando aí no Safari e lutar contra o Ultimassauros? Será que o Destruidor tomará coragem e lutará contra o Ultimassauros? Será que o Ultimassauros irá sair do Safari por conta própria? Não perca o próximo episódio do Mundo dos Dinossauros. Valeu! Até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho